Beleza pessoal, estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal, temos uma informação aqui pessoal de que entrou no satélite Amazonas da banda KU o MUX da Globo, da Globo Minas e também do canal Futura, Futura HD com sinal aberto, o Futura está com sinal aberto e a Globo Minas codificada e parece ser a codificação do mesmo sistema SAT HD Regional, em banda KU isso aí pessoal. A TP é 12.510, 30.000 da Horizontal, quem tiver uma antena aí apontada para o meu 1W da banda KU faz um teste aí pessoal, quem tiver receptor SAT HD Regional de qualquer marca aí, mesmo não sendo cadastrado da região da Globo Minas, de Minas Gerais aí, faz o teste para ver se abre, se você é de Minas também é possível fazer o teste e colocar aí nos comentários para ajudar todos aqui do canal, ok? É, entrou esse sistema aí, esse MUX aí, essa TP no satélite Amazonas, talvez seja algum teste, vamos ver o que vai dar aí, né? No SES-10 também tem esse mesmo sistema aí, já com sinal aberto para receptores SAT HD Regional da Globo São Paulo e também do canal Futura e agora entrou no Amazonas, mas ainda não é certeza se está abrindo. Então quem tiver aí antena, banda KU poder fazer esse teste aí e colocar nos comentários para ajudar todos os companheiros aí, ok? E vamos ver o que vai ser o futuro aí pessoal, muitos testes na banda KU aí de canais abertos, vamos ver o que vai acontecer nesse ano 2021 aí com muitas novidades, ok? Então é isso aí pessoal, só passei para falar com vocês aí sobre este assunto aqui, beleza? É TP-12-510, 30 mil horizontal do satélite Amazonas, que é o 61W em banda KU, ok? Forte abraço a todos, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sino em todas para continuar recebendo nossos vídeos. Forte abraço, até o próximo!